E aí galera beleza pura tudo bem salve salve para vocês um abraço a todos aí vamos hoje jogar Melting Blood galera hoje não vamos jogar com o Nanayashiki que é o irmão do Tonoshiki eu acho né já se inscreve no canal aí ativa o sininho marque todas as notificações deixa aquele like se você gosta de game de luta e não esquece aí de seguir a gente lá no Instagram galera vai lá galera segue a gente lá também vamos dominar aí crocs games nos games em todas as plataformas tudo mais diferentes vamos lá galera vamos olha que maneiro isso aqui galera esse jogo é massa que você pode escolher qualquer cor dos personagens aqui ó e tem bastante cor tá você escolhe bastante tipo de cor aí mas pode escolher a sorte também mas eu vou de azul mesmo vamos de azul galera lembrando que eu vou cortar essas partezinhas assim ó de intervio do game aonde mostra o local os stages e o oponente que eu vou enfrentar eu vou cortar isso aí para deixar o negócio mais rápido e o primeiro cabeça de a mão aqui é o Michael Roa é esse cara cabeludo aí mano sem camisa tirando onda de de fortão cara esse jogo é muito legal ele é rápido legal de jogar tem algumas algumas falhas né no game mas tudo bem ele é bem divertido deixa eu pegar a mãe desse personagem aqui e tá mal especialzinho da hora aqui mano manda duzentas facadas ele usa uma faca ali como o irmão dele o irmão dele deixa a faca no bolso é mais tirado já mandei aqui ó uma finalização com agarrão aqui ó vamos aos replays que é da hora mano ele manda um dash ele desaparece peguei o cara com braços ó tomei um monte de cotovelado aí peguei um cara com um braço só um braço só joguei o cara aqui no chão já ia pular em cima ali pisei na cabeça olhei na cara dele vamos para o próximo agora nossa bruxinha querida que joga um fogo e vira uma faxineira que vantagem vamos lá vamos descer o carro nela eita nós mas ela tem uma coisa escondida ali para uma espadinha a vassoura dela tá perigosa o jogo não é um jogo difícil era um jogo bem tranquilo de jogar lógico você pode aumentar a dificuldade aí botar o game bem no hard mas aqui eu tô jogando no normal e ele parece ser bem tranquilo e muito fácil executar os golpes isso é legal responde rápido também eita nós agora dando mole aqui ó eita sou olha aí é só a cabeça de mamão olha só o replay vamos lá eu tomei um uma vassourada aqui velho que me jogou para o alto aqui aí ela saiu voando lá saiu voado mano esse aí literalmente saiu voado ela foi atrás dela e meti o pé nas orelhas aqui mano que instalou na cara aí ó e agora ela não tem como voar mais não a bicha morre mas não larga a vassoura ou amou a profissão agora essa menina aqui é sinistra mano essa aqui é sinistra eu quero jogar com ela eu quero jogar com ela ainda aqui cara ela tem uns golpes muito da hora muito massa e só tá aqui rápido aí ó mas não é para para a minha faca curta aqui de alto alcance é meio especial tomou especial na cara eu tomei não tomou né ó mano os golpes da hora e ela anda de braço cruzado velho é tirar muita onda cara vai para lá ué ah mais um aí foi bonita essa aqui mano vamos passar o replay que é da hora esse slow motion é muito maneiro velho mandei um especialzinho ali cara uma rasteira e ó me mandei um especial e o bicho é rápido mesmo no slow motion ficou de flash mano eu desce aqui ó já pegando com o braço só aqui jogando no chão era uma vez aqui rá agora vou enfrentar uma outra menininha aqui que é a rima todos os nomes vinhos japonês são os nomes de sinistro né cara as oideia da porra toma eita so uma coisa assim legal esse game que não tipo não tem muita definição de estilo de luta né é um negócio meio que meio que variado não dá para entender muito bem as os estilos eita so fatio legal hein vamos ao replay no seguii corri estamos lá meia boca no mortal não do público passeio a faca no sapato não de outro como dou para aí você vê em Bahia aí aí a e pegou essa pegou o pé de lá de aqui me o o a a a a a a Agora, nossa estudante aí E o E o Miduka Olha os nomes Que doideira Caraca Ô rapaz Esse chute dele aqui é muito da hora Ele chuta e consegue pegar o adversário no alto E jogar no chão Cara impressou no canto aqui Sai daqui rapaz Rapaz A mulher virou capeta Rodou o braço pra me bater Ah, sai daí Tá tirando onda Olha isso mano Repara no replay aí Vocês vão ver que ela deu um giro no braço Pra me dar um socão lá Ah, não vai mostrar não Olha lá, rodou o braço pra me bater Ah, sai daí Tomou 200 Dois outros cortes na testa aí Que a bicha chegou Ui vá Era uma vez E o Miduka Agora esse bicho Que usa um escudo com uma ponta afiada aí Que eu não sei que diabo é isso Já começou Pegando Ó rapaz Comba aérea Sinisto O cara me deu aqui Vé Galera O que eu gostei desse jogo Foi que os bonequinhos Realmente são bem desenhados São bonitinhos Cara Bem da hora mesmo Sem bizarrices Assim Até agora Até agora Os que eu joguei Parecem ser bem legais Minutos também São bacanas Chute na canela Galera Como eu sempre falo Funciona 100% Chute na canela É da hora Mandei meu especialzinho aqui Ele pegou Tirou bastante life dele Mandei outro especial aqui Seguido Que joga o bicho pro alto Chega lá em cima Ele pega no pescoço Com o pé E joga no chão Aí Chute pra cima E me deu um saco aqui Que chegou a doer até a alma Deu um ortoca em pé E passei o pé Da rasteirazinha Da hora Era uma vez He has beef É Era beef Agora Essa linha decapitada aqui Que é um demônio aqui Olha só Pessoa que já começa A falar com vocês De cabeça baixa Meu irmão Pode se preparar Que é o cão Ficou no manga Red Arquite Nem sei que diabo é isso Mas O joio dela é assim mesmo Vou dar mole não Vou dar mole não A gente vai jogando Vai pegando a mãe do jogador Do personagem Aí fica mais fácil Oh rapaz Eita Sou especialzinho Da hora o dela Caraca Me pegou no alto Toma Filhos Aqui com estilo Ah Quase que eu me pego Cara Muito bom O massa desse game Galera O massa mesmo É que realmente Responde muito rápido Aos comandos Isso é legal Então Você consegue Realmente jogar E não fica puto Que as paradas Não funcionam Eu tirei o especial Dela Eu busquei tirar Mandei um rapidamente Aqui ó Era uma vez Vamos lá O próximo adversário Que tá tranquilo Cara Tá muito fácil Jogar com ele aqui Uma pequenininha Aí White Se você olha Essa menina Pequenininha Não dá nada Pra ela Nossa A menina Deve ser fraca Ela pequenininha Ela vira um monte De gente Ali Ela deu gelo Ali Manda um gelo Sinistro Sai daí Ó Caramba Bloqueando E caiu Especial Dela Mas é chatinha Ela Chatinha Esse cachorro Caramba Que bichinha Chata Pera Pequenininha Aí é foda Ó Pau a pau O combate Rapaz Pau a pau Meu life Lá Puxinho Joadinho De lutar Vira um monte De gente Aí Não dá Aí confunde Minha mente Um chute Na canela Dela Só que o chute Na canela Dela É muito fraco Aí o dash E a pegada Aqui sempre funciona Ai como é bom Esse jogo Muito legal Uma pena Que tá em japonês Eu não encontrei Versão americana Galera É o seguinte Esse cara aí Ele é O nosso É Nosso último boss E eu não sabia Que ele era o último boss Não É o Kishima Kouma Eu achei Que eu ia enfrentar O mestre Normal Dos outros episódios Se você olhar Na nossa playlist Tem uns elementos Dos outros personagens E eu achei Que ia enfrentar Esse cara aí Mas não Não É É É Fui enganado Fui enganado Na verdade Esse aqui O Kishima Kouma A gente Enfrente ele Aqui no final Olha só É Era uma vez Kishima Kouma Vamos Vamos ao replay Aqui Manda um mão de fogo Um tapa Eu saio por baixo Ele passa batido Eu levanto de novo E mando uns ataques Na cara dele Aqui Fio dele no olho E tome Infeliz Ele era o último boss E eu nem saquei Que ele era o último boss Passei batido Aqui Achando que Ia ter mais Como eu cortei os intervios Nem vi E é isso aí A gente finaliza aí Mais uma game play E o final do game É surpreendente Acompanha aí O final do game Que dá pra entender tudo É isso aí Tá vendo Como é que é fácil Entender Muito fácil Você que tá lendo aí Traduz pra nós Que eu não entendi Desgrama nenhum Que japonês É uma pena Não dá pra entender aí Parece que eles tem Uma relação aí De amizade Eu não sei O que tá acontecendo aí Mas só sei que Eu bati do cara lá E venci E venci E é isso aí É uma doideira aí Infelizmente Não dá pra entender Mas Tá valendo Galera Se vocês gostaram do vídeo Não esquece aí De se inscrever No nosso canal aí Galera Só se inscrever de graça Não paga nada Você vai lá Se inscreve Ativa o sininho aí Pra você receber Todas as notificações Não esquece também De deixar aquele like Se você gostou Do nosso game aí E segue a gente Lá no Instagram Galera Não esquece Vamos lá Dá um cliquezinho lá Seguir nosso perfil Nós estamos lá também E é isso aí galera Até a próxima Valeu Aqui é Cocricrox Games Aqui tem gameplay Todo dia Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti